O PROCON é um órgão de defesa do consumidor. Vamos lá, vamos na prática. Eu sou um consumidor e eu entendi que eu fui lesado num produto ou num serviço que eu fui buscar junto a um fornecedor. Aí eu chego lá no PROCON e falo assim, eu quero fazer uma denúncia da empresa X. Aí essa denúncia é feita lá, ou eu tenho que levar alguma coisa por escrito, ou eu tenho que fazer online. Como é que funciona assim, para o consumidor que quer fazer uma denúncia, fazer uma reclamação no PROCON? Esse primeiro passo, como é que é? O primeiro passo é o seguinte, quando a pessoa tem o seu direito ali, que é lesado pelo fornecedor, ele vai procurar o PROCON. A depender daquilo que ocorreu, nós vamos fazer aqui um exemplo para que quem está nos assistindo entenda um pouco a dinâmica. Então vamos dizer que uma determinada operadora que nem eu falei, ela está cobrando de você uma fatura que você não reconhece, que você não consumiu, por exemplo, e também negativou o teu nome junto ao banco dos devedores. Então o que acontece? Além dela fazer a cobrança, ela negativou. e você descobriu que houve essa negativação. Você tentou contato com a operadora através dos canais disponíveis direto aos consumidores. 35 minutos e tocando a música. Infelizmente, você pegou o protocolo, porque é uma necessidade, é importante que a pessoa tenha protocolo. E como não teve ali a solução da sua demanda, você foi até o PROCON. Então eu cheguei lá. Chegou lá no PROCON. Você vai falar com ou comigo, ou com qualquer uma das meninas que trabalham ali comigo. No caso ali, eu tenho comigo ali a Daniela, a Esther, a Ana e a Tayla. Então o que acontece? Você vai explicar ali o que está acontecendo. Pois bem, nós vamos solicitar que a pessoa traga protocolo, tenha protocolo, que a pessoa, se tiver as faturas, traga as faturas, e que vá até a associação comercial e peça o seu score. Para que a gente possa verificar ali, de fato, se houve a negativação. Quando que ocorreu essa negativação. E quais os valores que eles estão cobrando. Então a gente vai fazer toda uma leitura. Através dos documentos, através daquilo que tem. E vamos fazer um agendamento. Para que a pessoa vá até o PROCON. E leve tudo isso daí, para que a gente possa, então, construir ali um processo. Certo. Certo. Certo.